Vou dar mais algumas tendências aí para os próximos 10 anos de Brasil. Com relação às grandes lojas do varejo, o que vai acontecer? São lojas dentro de lojas. É, se você perceber já no Brasil, já acontece isso dentro do supermercado. Você vai no supermercado hoje e encontra uma farmácia, você encontra pequenas lojas, você encontra Chili Beans, Avon, Natura, McDonald's, Bob, você encontra pequenas lojas dentro de grandes lojas. Outra predominância também é a da marca própria. Ah, tem gente que vai falar assim, ah, dá muito trabalho. Olha, você terceiriza, vou dar um exemplo. Eu quero fazer um saquinho de arroz meu, é o Thiago Macio, o arroz do momento, dentro da minha loja. Eu tenho um supermercado. Eu terceirizo esse serviço de fabricação, industrialização do saquinho e peço para colocar lá o Thiago, o arroz fofinho. Aí coloco ele sabe aonde? Está aqui a marca Líder, bem escondidinha ali no fundo da loja. E a minha marca, bem aqui em destaque para o consumidor ver. Está vendo? Grande crescimento. E aí você pode falar, ah, muito trabalho, muito trabalho ainda, olha. Nesses produtos é que se concentra o maior marca. Você lembra daquele produto industrializado que geralmente segue uma tabela de preço. Todo mundo tem que praticar a mesma coisa. Com esse daí, você joga preço mais embaixo, maior margem. Então, eu posso também citar um exemplo do Holy Foods Market, que é um supermercado de orgânicos, produtos naturais. Que mesmo em áreas adjacentes ao grande Walmart, conseguiu prosperar. Nesses últimos anos aí, aponta um grande crescimento. Então minha dica é, fique esperto, siga tendências e clique em favoritos e indica esse vídeo aí para mim. Meu, muito obrigado.